Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em uma épica batalha jurássica aqui no Jurassic World Evolution e parece que temos já o dinossauro pronto para ser liberado aqui e essa batalha vai ser espinossauro contra giganotossauro. Bom, aqui temos então o espinossauro, ele não está bufado e aqui já temos também para a segunda batalha. Lembrando que agora eu vou deixar então a segunda batalha aparelha, porém eles não vão estar full power porque a gente tem que deixar esparelhos que nem vocês pediram. Então não tem como deixar full power ambos porque eles vão ficar desproporcionais se eu deixar full power. Um vai ficar com muito mais ataque que o outro, o outro vai ficar com um pouco mais de defesa que o outro, então não tem como deixar ambos full power. Então eu vou fazer assim, eu vou deixar só aparelho eles, eles vão ficar com bem menos que eles teriam se tivesse full power. No caso aqui o espinossauro está com 179 de ataque e 115 de defesa, mas isso eu vou mostrar depois, sem mais enrolação. Vamos começar aqui então, vamos liberar já os dinossauros que a gente tem. Primeiro eu vou mostrar aqui as estatísticas do padrão, que é 101 de ataque e 37 de defesa, enquanto o giganotossauro aqui tem 105 de ataque e 32 de defesa. Então a gente já pode notar aí que em relação ao ataque, o giganotossauro tem mais, mas a defesa que o espinossauro tem mais que ele. Beleza, então vamos liberar aqui o espinossauro primeiro, vamos lá, liberando aqui então a nossa criatura, o nosso titã, saindo da jaula. Olha que beleza, lá do outro lado a gente já pode ver a jaula do giganotossauro. E ele vai gritar então, bora, grita aí. Muito épico, beleza, vamos liberar aqui então o giganotossauro, bora lá, saindo aqui o giga, todo pimposo, lindão. Mas a gente já nota aí que ele é bem menor que o espinossauro, né, pelo menos o espinossauro do filme. Já o espinossauro real a gente não sabe, né, se era com a Drupe que o Bi pediu de fato. Mas enfim, já gritou aqui então, vamos começar a batalha. O espino tá lá e o giga já saiu correndo aqui. Vamos pegar o ângulo do giga. Vai lá gigão. Tá chegando perto. Ele tá só encarando aqui o espinossauro. Eita nossa, beleza. Gritou e já vai começar aqui, mostrar as estatísticas. Vamos ver quem é que vai atacar primeiro. Atacou primeiro aqui então o giga no espinossauro. O espinossauro ficou com 67 de vida. Atacou duas vezes. 34 de vida, lembrando que eles não estão buffados. 34 de vida. E o giga sem. Ainda não tomou nenhum dano. Gritou na cara do espino. Eu acho que o espinossauro vai atacar agora, eu sabia. 66. Ok. É, ele tá com 66 aqui. Enquanto isso o espinossauro tá com 34. O espinossauro atacou de novo. Ambos atacaram duas vezes seguida. Ok. 33. E 34. Tá parelho agora. Provavelmente vamos fazer aquela pausa. Vamos ver. É, fizeram a pausa aqui. O espinossauro saiu. Provavelmente ele vai recuperar um pouquinho mais de vida. Assim como o giga no autossauro. Vamos gritar um pro outro e sair. Vamos sempre deixar eles se recuperarem, né? A gente não tem o que fazer. Vamos esperar eles decidirem aqui batalhar. Enquanto isso aqui o giga no autossauro já está pronto. E o giga no autossauro ele tá com 172 de ataque e 117 de defesa. Opa, voltou aqui. O dia é monstro. Quase que a gente perde a batalha. Beleza. Retornaram aqui então. Opa, o giga ali tá atacando ferozmente. Atacou aqui. Ficou com 14%. Quem será que vai vencer? O espino precisa dar um ataque pra tirar um pouquinho mais de vida do giga. Assim o giga provavelmente ia ficar com 14 também. E agora ele tá... É, ele tá com 14 ainda o espinossauro. Bodeu. E deu uma cabeçada, galera. Ô, louco. 12 e 14. Tá acabando já. Quem atacar primeiro vence. Parece que o... Opa. O espino desistiu. O giga no autossauro também. É, vamos desistir mesmo. Vamos ver aqui. Vamos desesperar agora. Mas tão gritando um pro outro ainda. Eles saíram. Beleza. Vou aproveitar e dar uma olhada aqui então. O espinossauro que tem 179 de ataque. E 115 de defesa. A defesa tá muito parelha. Como vocês podem ver aqui, ó. O... O espino... Opa. O espinossauro aqui. Ele tem 179 e 115. O giga, ele tem 172 de ataque. E 117 de defesa. Enquanto o espinossauro aqui. O espinossauro tem 179 e 115. Então a gente já pode ver aí. Que o ataque do giga. É menor que o ataque do espino. Porém, ele tem mais defesa que o espinossauro. É a questão de, tipo, 4 pontos a mais e 4 pontos a menos. É a questão de bem pouco mesmo. Enquanto isso, eles estão se recuperando aqui, ó. 27% e 24%. Vamos esperar eles se recuperarem um pouco mais aqui pra começar o término, né. Da primeira batalha. E a gente já retorna. Opa. O espinossauro gritou agora pro giga. Deixa eu ver. 34% o giga. E 38% o espino. Vamos ver quem é que vai vencer agora. Ambos gritaram um pro outro. Querem treta. 35% e 38%. Mordeu. 12% e 38%. Quem será que vai vencer? Caraca, eles estão... Então, rai. Opa. Mordeu. 15% e 12%. Agora tá muito parelho, sério. Qualquer um pode vencer. Quem ganha a primeira mordida, vence. Agora é certo. Quem foi? Mordeu. Espinossauro venceu o giganotossauro. Cara, com a mordida ainda e um KO nele. Mordeu o rosto. O giga tentou morder e foi finalizado. KO! Vitória, então, aqui do espinossauro. O giga acabou sendo eliminado pelo espino. Então, vamos começar agora a segunda batalha. Vamos lá com os dinossauros modificados. Só vou retirar aqui, então, o espinossauro e o giga. Retornamos aqui, então, para a segunda batalha. Vamos liberar já o espinossauro aí. Já está saindo e, ao mesmo tempo, já vou liberar aqui, então, o giganotossauro modificado. Vamos lá, liberado aqui, então. Liberamos os dois aqui. Agora temos um espinossauro mais brancão aqui, né? Mais albino. E um giganotossauro aqui, já com uma skin um pouquinho diferente. Na verdade, não. Ele está com a skin normal. Ele está com a skin normal, galera. Desculpem o erro aí. Aqui, ó. Beleza. Começou aqui a batalha. Albums estão se aproximando agora. Já estão na frente do outro. 100% e 100%. O espinossauro começou mordendo. 65%. Chegar mais perto. Agora o giga mordeu. Por enquanto, a gente pode ver que o giga nem está ferido também, porque ele está com 65%. Assim como o espinossauro, que está com 68% agora. E 65%. Mordendo de novo. 36% e 65%. Vamos ver aqui. Lembrando que o espinossauro está com mais ataque que a nossa espinossaura, que está com 179%. O giga está com mais defesa. Um pouco mais. 31% contra 36% do espino. Será que vai ter a pausa? Vai ter a pausa aqui, então. Vamos esperar. Que mané pausa o quê? Os caras já estão de frente para o outro aqui. Só se viraram. 35%. Tomou uma mordida. 12%. E aqui 41%. Parece que o giga vai sair ruim nessa. E um gritou junto com o outro. 12,41%. Eles ainda estão aqui. Mordeu de novo. E o giga perdeu. Porém, o giga tinha mais defesa. A gente tem que lembrar isso. Que o espinossauro. Foi o jeito parelho que eu consegui deixar. E aí, foi finalizado. O giga notossauro perdeu para o espinossauro. Vamos agora, então, para a última batalha. Como, então, o nosso espinossauro venceu. Eu vou tranquilizar ele aqui. O espinossauro, ele venceu. O giga notossauro. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar dois giga notossauros. Contra esse espinossauro aqui. Modificado um pouquinho. Então, eu vou modificar um pouquinho menos os dois giga notossauros. E vamos ver se ele vai vencer aqui a espinossauro. Ou o espinossauro. Beleza? Vamos modificar eles aqui, então. Já vou liberar aqui, então, os dois giga notossauros. Como vocês podem ver aqui, o giga notossauro está com 143 agora de ataque. E 60 de defesa. Os dois aqui, como vocês podem ver, o nosso espinossauro tem 179 de ataque. E 115 de defesa. Coloquei mais ou menos na metade aí. Então, tirando o ataque, né. Que está com 143 e o espinossauro tem 179. Mas, em defesa, ele está bem, bem abaixo. Está na metade, na verdade. Então, vamos liberar aqui os dois. Vamos lá. Liberando aqui os dois dinossauros. O espinossauro já está pronto aqui para a batalha. Ele está com 100% de vida. Como vocês podem ver, é o mesmo aqui. 179 e 115. E ali o giga notossauro já saiu. Olha os dois gigas aqui, ó. Um com o outro. Opa! Já intimou ali. O espino já está vindo para cima. Não quer nem saber. Ele é gritou na cara. Quem será que vai começar mordendo? O espino. 63. Lembrando que o giga tem que dar pelo menos um ataque ou dois. Para ajudar o amigo dele depois na próxima batalha. Os dois estão aqui, ó. Eita! Vai rolar um confronto duplo. Não, ele só saiu para lá. Mordeu. Opa! 175 e 63%. Agora 27 contra 75. Tá, o espino gritou aqui agora. 27% e 75%. Beleza. O espino vai dar mais uma mordida. E finalizou aí o giga notossauro. Ele ficou com 75%. Eu não sei se isso vai dar alguma chance para o giga, né? Não sei, galera. Será? O espino venceu aí de novo. Vamos ver. O outro giga já está indo para cima. Nem perdeu tempo. Gritou já. 77 agora contra 100%. O giga precisa ser rápido agora. É atacar rapidamente também. Começou mordendo. 63. E 78. Está recuperando vida. Mordeu. 55. Embora o ataque do giga seja grande, não é o suficiente, parece. Agora 36. E 63. Virou o jogo agora. Virou o jogo. O espino parecia que ia estar na vantagem. Porque ele tinha 63. Opa. Só foi o falar, né? 27%. E 36%. Mordeu de novo. E venceu aí. O espinosauro venceu. Então as batalhas. As três batalhas. E a gente vai ficando por aqui, então. O giga acabou não conseguindo vencer. Embora agora ele esteja dois, né? Tinha dois. Um para ajudar o outro. Embora eles ainda não tivessem um ataque tão grande quanto o espino. E também não tanta defesa. O espinosauro aí mesmo assim conseguiu abater os dois. E vocês viram que eles tinham bastante ataque. Porque o certo é deixar na metade, né? Mas mesmo assim o espino conseguiu vencer. Mas bom. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Tá tudo na descrição e também aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. E clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau!